A produção dessa aula só foi possível graças ao financiamento decorrente dos nossos cursos completos em Criminologia. Aprenda sobre crime e gênero, método na Criminologia, garantismo penal, justiça juvenil e muito mais com o Introcrim. Acesse www.introcrim.com.br para saber mais sobre essas oportunidades. Se você curte Criminologia, você certamente já ouviu falar em Cesar e Lombroso. É claro! Se você não ouviu, é só dar uma conferida no primeiro vídeo aqui do canal. O link tá aqui em cima. Lombroso foi o fundador da disciplina da Antropologia Criminal, que viria a se transformar no que nós conhecemos hoje como a Criminologia. E muito embora todo mundo goste de focar nele quando se fala dessa história, nós aqui do Introcrim gostaríamos de chamar a sua atenção pra uma outra personagem fundamental. Uma personagem que, honestamente, eu acho que tem uma história bem mais legal. Roda a vinheta! Nascido em San Benedetto, na província de Mantova, na Itália, em 1856, Enrico Ferri foi uma das figuras mais coloridas e mais influentes da história da criminologia. E não precisa acreditar em mim. Quem disse isso foi só Thorsten Sellen. Quem sabe o criminólogo norte-americano mais famoso da primeira metade do século XX, que tinha sido aluno do Ferri. Pra vocês terem uma ideia da dimensão da contribuição desse homem, comecem imaginando que a vida acadêmica dele durou mais de 50 anos. Ele deu aula em Turim, em Bolonha, em Siena, em Roma, em Pisa. Ele escreveu 25 grandes obras na área criminal. E o que é mais louco de tudo, o que se estima é que esse cidadão deu mais de 2.300 palestras ao redor do mundo. Parem pra pensar nisso. Eu tô falando de alguém que viveu entre os séculos XIX e XX. Não tinha live, não tinha mídia social, não tinha nada. Aliás, antes da década de 1920, nem viagem de avião era uma coisa comum. Que ele tenha feito tudo isso, além de ter fundado o seu próprio jornal, ter servido como parlamentar por 11 mandatos, isso não é nada menos que impressionante. E embora a maioria dos manuais e livros de criminologia que nós encontramos por aí tenda a resumir essa rica história de Ferri a uma rápida menção, eu acho que vale a pena vocês conhecerem um pouquinho mais sobre essa brilhante carreira. Quando Ferri ingressa na faculdade de Direito, o grande tema da moda na academia era, sem dúvida alguma, a noção de livre-arbítrio. A ideia, promovida por grandes penalistas como Cesare Beccari e Francesco Carrara, de que as pessoas eram livres para tomar suas próprias decisões e rumos. E por isso, deveriam ser responsabilizadas. Vejam como a noção de livre-arbítrio está diretamente relacionada ao nosso conceito de culpabilidade. Afinal de contas, a única forma de se considerar alguém culpado por um crime é entendendo que aquela pessoa teve a opção de não cometer o crime e mesmo assim optou por fazê-lo. E essa era uma ideia muito poderosa. Mas, na concepção do nosso amigo Ferri, não passava de uma ficção. Ele considerava essa ideia metafísica de direitos naturais, de contrato social, essas coisas todas, uma parada pouco científica. E era uma loucura que algo tão importante quanto o direito e a justiça fosse deixado ao arbítrio dos julgadores e dos legisladores. Era preciso transformar a interpretação jurídica em algo previsível, algo que fosse baseado em dados concretos e não em elucubrações. Era preciso, na proposta dele, um modelo alternativo de justiça. Seguindo os ensinamentos do movimento do positivismo filosófico que se formava ao seu redor, Ferri vai construir uma tese radicalmente contrária a essa perspectiva. Para ele, a ideia de que as ações humanas eram resultado de uma forma de cálculo de custo-benefício era absolutamente falaciosa. E, numa virada interpretativa significativa, ele argumentava pela mudança nos fundamentos do punir. De acordo com ele, nós não deveríamos punir as pessoas porque elas são livres, porque elas são culpadas. O julgamento não deveria ser moral. Nós deveríamos punir as pessoas porque é uma responsabilidade social do Estado. O Estado deve defender a sociedade. E essa era a proposta de Ferri acerca da chamada defesa social. As pessoas deveriam ser punidas não porque elas seriam culpadas de crimes, porque elas não teriam qualquer controle sobre as leis que regiam a natureza. Caso alguém cometesse um crime, essa pessoa deveria ser punida porque ela era socialmente responsável. Porque ela fazia parte da sociedade e essa sociedade deveria ser protegida. O propósito das instituições do governo e do próprio sistema de justiça criminal não era atribuir responsabilidade. Para Ferri, isso não era o importante. O importante era proteger a sociedade contra o crime. Imaginem só a potência dessa crítica. Lembrem que na transição do século XIX para o século XX, o mundo estava se curvando às descobertas das ciências naturais. E a ideia de poder transferir essa previsibilidade, esse domínio à vida social, era extremamente convidativa. E se nós formos sinceros, ainda é o sonho de muita gente. Quando Ferri elabora essa tese e desenvolve ela ao longo da sua vida, ele cria uma alternativa concreta ao mundo do que ele ia chamar da escola clássica. Muito embora fosse impossível juntar no mesmo grupo todos os autores aos quais ele fazia oposição. Como vocês podem imaginar, uma das pessoas que mais influenciou a formação de Ferri foi o nosso velho conhecido Cesare Lombroso. Então, quando ele publica essa sua tese, esse jovem criminalista resolve que essa seria a melhor hora para entrar em contato com esse gigante da criminologia que era o Lombroso. E quem sabe, conseguir descolar uma orientação com ele. E se há uma coisa que desafia a historicidade dos fenômenos, é a invariabilidade da relação entre orientadores e orientandos na academia. Reza a lenda que logo que ele recebeu a tese, Lombroso teria comentado a um amigo em comum que o jovem Ferri tinha potencial, mas que ele não era positivista o suficiente. Diz que o Ferri ficou tão pé da vida que ele soltou um na hora. Não sou positivista o suficiente? O que que Lombroso quer? Que eu, um advogado, fosse lá a mediu? Os crânios dos criminosos para ser positivista o suficiente? Seja essa fofoca verdade ou não, o final dessa história foi um final feliz. Os dois desenvolveriam mais tarde uma relação de amizade e respeito mútuo muito grande, com o Ferri servindo de braço direito de Lombroso por muito tempo. E apesar dessa parceria por toda a vida, Ferri não se furtava de apontar algumas das limitações que ele encontrava nas concepções de Lombroso. Dizia que esse grande autor investigava a questão do crime exclusivamente em criminosos habituais e com transtornos mentais. Mas que, na sua concepção, essa seria uma visão limitada. E que, na verdade, o crime seria multicausal. Seria o resultado de múltiplas causas, que, embora entrelaçadas, poderiam ser isoladas e invariáveis para fins de pesquisa, tal como propunha o método de investigação positivista. É justamente esse método de investigação que Ferri vai colocar em prática logo em seguida de publicar sua tese em 1878. Quando ele se muda para Paris, para realizar um grande estudo junto com outro importante nome da história da criminologia, que foi Adolf Ketelet, com base em dados estatísticos sobre a criminalidade na França. Ali, através de uma análise estatística de um mundo de dados sobre a criminalidade nesse país, Ferri teria constatado as principais causas desse fenômeno. E, de forma particular, teria identificado que elas não eram biológicas, como propõe a Lombroso, mas sim sociais. Embora ele tivesse uma interpretação bem específica sobre o que, de fato, seriam fatores sociais. Ferri formula a compreensão de que as causas do crime poderiam ser divididas em três categorias. Causas antropológicas, como idade, gênero, classe. As causas físicas, como raça, clima, condições geográficas. E, por fim, as causas sociais, como as culturais, demográficas, religiosas e várias outras. Ferri escolhe aprofundar suas investigações nessas últimas causas do crime, porque, logicamente, ele havia compreendido que as causas sociais do crime seriam as condições que teriam o maior peso sobre as práticas legislativas e as políticas criminais. Aliás, é fundamental esclarecer. Esses argumentos foram tão convincentes que o próprio Lombroso, nas edições seguintes do seu homem delinquente, incorporou os insights de Ferri na construção teórica dele sobre o criminoso. Veja que, quando Ferri retorna da França, ele retorna como um positivista na sua forma mais acabada, postulando a multicausalidade do fato criminoso e defendendo o uso de um método de investigação científica com metodologias específicas, como a coleta de dados, o isolamento de variáveis, comparações quantitativas e tantas outras características. Instrumentários comuns às ciências naturais e que ali, pela primeira vez, começavam a encontrar uma aplicação dentro das ciências sociais e dentro do estudo do criminoso. É notório na trajetória acadêmica profissional de Ferri a sua preocupação pragmática com as temáticas do que hoje nós chamamos de criminologia. Ele acreditava que, através do estudo científico do criminoso, poderiam ser feitas transformações na justiça. Portanto, quase que a totalidade dos seus trabalhos acadêmicos e práticas políticas e sociais pugnavam por reformas no sistema de justiça criminal. Todas as suas mais importantes formulações nascem dessa ideia. Nos seus trabalhos, ele propõe que a função reabilitadora da punição poderia ser a força motriz da prevenção do crime. Ele defende o treinamento de legisladores, de juízes e de promotores de forma científica, se opõe aos tribunais de júri porque acreditava que apenas juízes adequadamente treinados estariam verdadeiramente aptos a proferir sentenças, por ser um ato científico. Ele acreditava em sentenças indeterminadas como punição e propagandiava ideias como a restituição para as vítimas, defendendo que as punições retributivas deveriam ser substituídas por uma abordagem mais científica que incluísse, na sua dosimetria, o grau de ofensa à sociedade e a culpa do ofensor. E essas foram contribuições riquíssimas, como a gente pode ver, para as políticas penais da época. Foi através dessa sua reputação construída dentro da carreira como advogado, como profissional da defesa, que Ferri acaba entrando na política. E um ferrenho defensor de causas absolutamente populares. A partir da experiência dele na defesa de camponeses pobres italianos, o Ferri passa a se ver alinhado com ideias particularmente tendentes ao socialismo da época. E passa a se considerar como um socialista evolutivo. A partir de então, ele passa a incorporar esses ideais, se filia ao Partido Socialista Italiano e se elege pelo partido por parlamento por 11 vezes seguidas. Na época, ele, inclusive, é expulso da Universidade de Pisa, do seu cargo de professor, pelas suas ideias transgressoras, passando a abraçar ainda mais a vida política, mas sem, é claro, abandonar a vida acadêmica e intelectual. Mais tarde, ele se torna editor do jornal Avanti, que era o veículo oficial de imprensa do partido. Se eu for bem sincero com vocês, eu acho que a vida do Ferri foi riquíssima em histórias. Eu podia contar pra vocês da viagem que ele fez aqui pra América do Sul, onde ele proferiu 80 palestras em 110 dias, foi recebido na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na USP, com pétalas de rosas pelos estudantes. Eu poderia contar dos vários projetos de código penal que ele fez pelo mundo, nos quais ele participou, ou então sobre atividade de campanha no socialismo, até a infeliz virada ao final da sua vida em defesa do fascismo com a ascensão de Benito Mussolini. Ao final da vida, Ferri de fato sucumbe às tentativas do Will Dutti de cooptá-lo, tentando conciliar o fascismo com o positivismo, e passando a ver no caráter autoritário do Estado uma barreira que ele entendia como necessária ao que eram os excessos individualistas. E assim, apesar dessa lamentável virada ideológica, a importância de Enrico Ferri para a escola positivista italiana e para a criminologia é inquestionável. As suas proposições acerca da sociologia criminal e da defesa social exerceram um impacto tão grande, tanto em termos progressistas quanto em termos reacionários, no desenvolvimento da criminologia. As ideias de Ferri foram tão importantes que, só para vocês terem uma ideia, as reformas feitas na criminologia nos anos seguintes, como o movimento europeu de fornecer medidas de segurança em paralelo à punição como forma de lidar com a criminalidade, são tributárias diretamente das defesas feitas por Ferri. E eu acredito que muito se pode aprender com as tentativas, contradições e ideias de Enrico Ferri, embora as suas ideias tenham sido formuladas há mais de 100 anos. Porque algumas das questões levantadas por ele ainda são relevantes e ainda são debatidas até hoje. Sem ele, a escola positivista com certeza não teria sido tão influente na criminologia. A história das ideias nos ensina a não acreditar grandes invenções ou conceitos a indivíduos particulares. Mas eu diria que a contribuição pessoal de Enrico Ferri para a criminologia é muito mais do que uma simples sintetização de ideias ou de uma ação como um porta-voz do seu tempo. Ele foi, na verdade, uma figura interessantíssima de ricas vivências. O responsável maior por continuar a desenvolver o positivismo criminológico e por conformar a escola positiva italiana. Vale a pena conhecer a história e a obra de Enrico Ferri, que seguramente foi o maior dos positivistas italianos.